Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Eletrolux No vídeo de hoje, esse micro-onda é da Eletrolux E eu vou mostrar o modelo aqui agora Para você dar uma olhada e tentar familiarizar também Se é o mesmo do seu Esse é o MEV41 Tá pessoal? O defeito dele é o seguinte Ele liga, porém ele não aciona Conta os minutos Normalmente, porém não aciona, não funciona, não arranca Como podemos dizer assim Mas eu vou mostrar para vocês agora Vou ligar para vocês E como vocês podem ver também Não aciona a lâmpada Aqui eu tenho um copo com água E aqui eu vou colocar aqui no termômetro Para nós fazer uma medida da temperatura Para vocês Olha, como vocês podem ver Nesse exato momento aqui É mais ou menos aí uns 30 graus Eu coloco a ponta de prova aqui na água E não está dando nada Fica a mesma temperatura E eu vou colocar aqui E eu aciono aqui Ele conta o segundo aqui Tá certo? Porém lá atrás Lá na placa dele Não acende nada Está praticamente como se estivesse morto Está vendo? Não aciona Nada E eu já consertei um micro-onda Desse aí Tá pessoal O defeito era na placa E esse aqui também A gente não sabe Qual que é o defeito Então fica aí até o final do vídeo Para você aprender como consertar Aqui eu vou desligar o micro-onda Vou desligar da rede E nós vamos fazer todos os testes possíveis Tá bom? Então fica aí até o final Para você aprender como consertar Bom, começando aqui o passo a passo Uma das primeiras coisas que nós vamos fazer aqui Nós vamos fazer o teste para saber Se existe algum defeito relacionado com a placa do micro-onda Certo? E o transformador de alta Porque ele recebe uma tensão E manda essa tensão para o transformador Então nós precisamos checar Ver se esse relé está com defeito ou não Tá certo? Ah, isso é muito fácil de fazer A gente pode ligar o micro-onda Na rede elétrica normalmente E a gente vai colocar aqui em bip Certo? E a gente vai insertar A ponta de prova Nesses dois terminais aqui do relé Certo? Pronto E se eu acionar ali o botão de power Ele tem que apitar Tá vendo? Apitou Desliguei Agora eu vou ligar Aí apitou Isso significa Que o relé está funcionando corretamente Certo? Porém o que está acontecendo aqui Que nós não Há algo errado aqui Que nós vamos ver O passo a passo aí Gostaria que vocês ficassem comigo aí Até o final Para vocês aprenderem Como descobrir esse defeito Tá certo? Ah Então eu vou desligar o mesmo aqui Da rede elétrica E lembrando que nesse caso Seria interessante Você descarregar o capacitor Porque é muito perigoso Mesmo não tanto funcionando Mas o mesmo carrega a carga E pode ser fatal para a sua vida Primeiro passo aqui pessoal Nós vamos começar a fazer aquelas análises Todinha Que eu passei para vocês Tá bom? Primeiro é Uma checagem visual Tá? Uma inspeção visual No aparelho Para saber se você encontra Alguma coisa Que não esteja Nos padrões Né? No normal Né? Como podemos dizer assim Então Nós vamos checar Passo a passo Para a gente saber Se Algum dessas microchaves Estão com defeito Se não estão Certo? Para Vamos checar O passo a passo Tá certo? Aqui Estou dando uma olhada Aqui nessa microchave E Já estou percebendo O seguinte pessoal Tem uma microchave Dessa aqui Que ela Está um pouco Esquisita Está com Está com a coloração Estranha Aqui ó E ela está até Solta Aqui ó Ó Como é que está aí Esse terminal Está até Está até É É Sulfatado Né? Olha só Então Nós vamos trocar Esse 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 Conector E depois Nós vamos trocar Depois Nós vamos ver Aí se Existe mais Algum tipo De defeito Tá bom? Nesse caso Aí a nossa Prioridade Agora É fazer a troca Desse conector Depois Nós vamos fazer Outras averiguações Para a gente Ver Se a gente Encontra Mais alguma Coisa Com defeito Certo? Primeiro Nós vamos trocar Esse terminal Aí Então Dando segmento Aí o nosso Vídeo Nós vamos Cortar Aqui Esse terminal Para a gente Poder Fazer Substituição Tá bom? Lembrando Que eu tenho Um vídeo No canal Ensinando Como trocar Esses conectores Aí passo a passo Tá? Então Vale a pena Aí Tá dando Olhada Aqui Eu já Decapei O fio Né? E aqui Nós temos Um terminal Inclusive Se você Quiser Comprar Vou deixar Um link Aí Na descrição Do vídeo Das lojas Americanas Para você Comprar E caso Você está Dando Manutenção Aí Em fornos Elétricos Forno de micro-ondas Eu vou deixar Também Desse alicate Aqui Para você Está comprando Tá bom? Está muito barato E também Uma das lojas Mais confiáveis Do Brasil Né? As americanas Então Vou colocar Esse terminal Aqui Lembrando Que se você Não é inscrito No canal Inscreva-se No canal Deixe as notificações Ativadas E também Eu queria Passar uma coisa Para a galera Aí Fica esperto Pessoal Porque tem Muitas coisas Que eu só passo As dicas Durante o vídeo Algumas dicas De conserto De micro-onda Alguns segredos Eu só revelo Durante A manutenção Do micro-onda Tá bom? Então Se você Não fica Até o final Infelizmente Você não Pega Essas dicas Tá bom? Aqui eu vou Passar Uma fita Uma checada Uma checada Nela Essa chave Também Ela Ela não Está em Bom estado Também Como vocês Mesmo Pode ver Aqui Ela está Um pouco Desgastada Né? Essa chave Ela não Está legal E a gente Já vai Também Fazer A substituição Dela Olha como É que ela Está Né? E se vocês Repararem bem Ela está Com algum Tipo de problema Que eu vou Passar Aqui Agora Para vocês Você reparar Aqui Ela já Está derretida Está vendo? Ó Você olhar Bem Ela está Um pouquinho Derretida Já Olha só Né? Então Nós vamos Mesmo Aí Fazer Substituição Também Pode ser Essa chave Também Certo? Lembrando Que Pode ter Mais defeitos Esse micro-onda Aqui eu vou Pegar Uma chave Pegamos Aí Uma chave Nova E nós Vamos Colocar Aqui Colocar A chave E vamos Colocar Aqui Os terminais Aqui Pronto Colocamos Aqui Os terminal Né? Para a gente Poder fazer Aí O teste Da temperatura Para saber Se o mesmo Está funcionando Ou não Lembrando Se você Não é Inscrito No canal Inscreva No canal Deixe As notificações Ativadas Então Você Não Recebe Todos Os vídeos Aqui Vou Colocar Um copo Com água Aqui Colocar Um copo Aí Com água Nós Vamos Averiguar Aí A temperatura Como Você Está Vendo Aqui Na Minha Cidade Aqui Está Na Faixa Dos 29 Graus Certo Nós Vamos Colocar Aqui E Vamos Lembrando Se você Não é Inscrito No canal Inscreva-se Deixe Todas As notificações Ativadas Igual Eu disse Para vocês Isso Pode Acontecer Da Chave Apresentar Mecanicamente Que está Boa Mas Na Hora Do Funcionamento A mesma Vai Apresentar Avarias Não Foi A Toa Que Eu Fiz Esse Testador Aqui De Chave Tá Justamente Por causa Disso Porque Apresentava Que estava Em bom Estado Mas Posteriormente Apresentava Fale Então Vamos Ver Isso Mesmo Já esquentou Como Vocês Podem Ver Esquentou Bastante Logicamente Logicamente Que Não Deu Para Poder Averiguar Tudo Então Sempre Estou Passando As Dicas Tá Bom Não Esqueça Que A chave Pode Apresentar Defeito E Os Possíveis Defeitos Beleza Então Nos Veremos No Próximo Vídeo Valeu Vídeo 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 Vídeo